Música 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 Começa a festa como um ano de domingo, volta o cavaquinho, volta o cavaquinho. Começa a festa como um ano de domingo, volta o cavaquinho, volta o cavaquinho. Começa a festa como um ano de domingo, volta o cavaquinho, volta o cavaquinho. Música Começa a festa como um ano de domingo, volta o cavaquinho, volta o cavaquinho. Começa a festa como um ano de domingo, volta o cavaquinho, volta o cavaquinho. Música 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 Música